Sim. A primeira coisa que você tem que saber é sobre síndrome do destreinamento. Quando você treina sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, em vez de você fazer uma adaptação, você faz uma acomodação. O teu corpo ganha eficiência, faz aquilo melhor, você vai perdendo resultado, mesmo que você não pare de treinar. Por isso que o treino tem que sempre ter superação. A síndrome do destreinamento, ela envolve uma série de órgãos e sistemas, até os hormonais. Que quando você tira o que é o estresse modulado pelo exercício benéfico, e você tira a resposta de ajuste metabólico que o exercício cria, no mesmo momento, você faz uma bagunça na sua parte hormonal, você faz uma bagunça na sua parte metabólica. Só pra você ter uma ideia disso. A pessoa que para de treinar, mas que está acostumada a treinar, ela engorda muito rápido gordura visceral. Você precisa de duas semanas parado pra quase triplicar a quantidade de gordura visceral que você tem. Só que quando você aumenta a gordura visceral, você aumenta a inflamação. Aí teus hormônios vão pra cucuia, e aí a coisa, ela bagunça.